Esse é um outro exemplo da síntese de ácido acético a partir do metanol, tá legal? Então, nós temos aqui um complexo, nós temos aqui esse composto aqui, com o metal no centro e os seus ligantes, e nós reagimos a esse composto com o iodo metano, ok? E aí, o que acontece? Nós temos um processo em que tanto o metil, o grupo CH3, como o iodo, ele entra para a esfera de coordenação, e aí, consequentemente, no meio reacional, o que vai acontecer? Aqui, pessoal, onde eu tenho esse CO aqui, na realidade, é um grupo carbonila, ok? Como que formou, né? Na realidade, essa ligação entre esse grupo CO e o metal é uma ligação típica de um organo metálico. Lembram quando nós estudamos o organo metálico, que nós falamos dos organos metálicos que se formam pela combinação com o monóxido de carbono, ok? Então, o que acontece? Quando nós temos esse metal, essa ligação aqui é uma ligação típica de um organo metálico, então, aqui, na realidade, nós temos um grupo carbonila, que é a C dupla O, e aí, a presença do iodo metano, né, na esfera de coordenação, o que vai acontecer? Vai aproximar a carbonila, que é essa C dupla O, do grupo CH3. E aí, a aproximação acontece e nós vamos ter a formação, né, da molécula, né, que é o que vai levar à formação do ácido acético. Então, nós temos a aproximação desses grupos. Então, se vocês forem ver, o iodo aqui também acaba trocando de lugar, né, ó, aqui nós temos a troca de lugar do metil com o iodo, ok? E aí, por conta da aproximação desses grupos, nós temos a formação dessa molécula aqui, tá, intermediária, e aí, consequentemente, né, nós vamos ter a formação dessa espécie aqui com o iodo, e aí a entrada de água no sistema vai levar à formação do ácido acético. Então, eu sei que às vezes é difícil da gente estar propondo um mecanismo desse, explicando, né, como essa reação em si, tá, ela acontece, mas qual que é o objetivo? Mesmo que a gente não entenda o processo como um todo, mas qual foi o papel do catalisador? O papel do catalisador foram dois. Ele organizou o sistema, ok? Ele colocou essas moléculas ao redor uma da outra, então ele organizou o sistema, e essa organização facilitou o contato das moléculas, das estruturas que precisavam reagir para formar o ácido acético, tá? Então, vejam, né, como essa questão do, né, dessa organização do meio, tá, ela é fantástica para a reação estar acontecendo, tá? Então, vejam, né, como essa questão do, né, da outra coisa,